Salve galera, queda livre, Maurício, instrutor, estou buscando aqui o doidão, o doidão, Robertão, Robertão, o barulho, a rapaziada no tom, mais uma vez é nóis, toca aí tio, coisa mais importante do saldo sorriso de vermelho, o resto é problema meu, beleza? O que nós vamos fazer, Robertão, é o que está fazendo o seu brother aqui, vamos fazer um treininho, tá bom? Daqui a pouco é nóis. Tchau! 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 E aí, show de bola Maurício, vou para caralho parceiro! E aí, malandro, pô, que bola, velho, muita demais, uhu, 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 é a galera que soltou com a gente. Boa, show de bola, cara, boa, tá bom, 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 tá bom. Pô, cara, show de bola, tranquilão, Maurição aqui manda muito bem, e é isso aí, então enterra, meu irmão, ó, queda livre, parabéns, velho, é nóis. Tchau, tchau.